Estamos de volta e gente, agora é sério, hein? Na hora de você voltar, tá na hora de você voltar a sorrir, ter seus dentes de volta com toda a qualidade, tecnologia e conforto que a OralSim oferece pra você. Fim de ano chegou e você precisa estar perfeito para as festas de final de ano, não é verdade? Ainda dá tempo de fazer o seu tão sonhado implante dentário. E pra você, em local que você tem toda a garantia, onde quer, na OralSim, é claro, porque lá tem agilidade e aquela condição sensacional que cabe no seu bolso. O doutor Michel preparou para as duas unidades da OralSim, de Taubaté e de São José dos Campos, uma semana especial pra este feriadão. Tudo pra você realizar o seu sonho de fazer o tão sonhado implante dentário. Joga fora aquela dentadura e a ponte móvel e cuidar da sua saúde bucal, que é mais importante. Então, não perca tempo, ligue agora mesmo, 3909-2099, 3909-2099, são condições especiais pra você que assiste o nosso programa Os Donos da Bola. Fazer seu implante dentário com perfeição é na OralSim. Ligue 3909-2099, 3909-2099, ligue e garanta a sua vaga. OralSim, a especialista em implantes dentários que você pode confiar. Gente, o seguinte, ó, parece Andressa agora, hein, que beleza. Depois de perder fora de casa para o Campinas pela Superliga, o vôlei Taubaté vira a chavinha e hoje, às oito da noite, enfrenta o SESI, no reencontro entre os finalistas do Campeonato Paulista. Só que dessa vez, pela Libertadores de vôlei masculino, Antônio Carme. É jogo único, jogando em casa, o Taubaté vôlei precisa dessa vitória. Até pra se reabilitar, né, da derrota de um outro campeonato. Um grande jogo, como é Libertadores, em fase de início ainda, ouvir os dois times um pouco mais, né, devagar, imagina assim, não é aquele jogo e tal de campeonato brasileiro, mas é importante a vitória. Libertadores ainda está... Ah, eu acho que ainda não, ainda não. Está começando. E outra coisa, são só times do Brasil e da Argentina, né, e não tem nenhuma divulgação maior. O Paraguai tem vôlei? A gente não tem, né, então, no fim vai ser Brasil e Argentina mesmo, mas é uma ideia interessante, que eu acho que vai pegar aí daqui pra frente, mas vai demorar um pouquinho. Muito bem, vamos colocar aqui na tela, meu caro Carlos Otávio, os jogos que já foram realizados e o jogo de hoje, pra gente ilustrar, está aqui, ó. Esse não, esse não é do NBB, esse aqui é o do... Eu preciso da Libertadores, da Libertadores de vôlei, mas o que importa, Antônio Carme, o SESI, SESI e Taubaté... Vamos jogar uma vez só, né? Uma vez só, exatamente. A regra do campeonato é essa. Uma regra confusa. E você entende que o Taubaté acaba sendo o favorito pra hoje, ou o SESI vem mordido por conta da perda do título paulista? Eu penso até, não sei como é que eles vão colocar o time, a gente vai ver isso amanhã, viu, depois do jogo de hoje. Será que eles entram com a força máxima? Será que poupam um pouquinho, pensando no campeonato brasileiro, já que tem jogo no fim de semana pra todo mundo, que é mais importante, né? Essas duas equipes vão se classificar no grupo aí, os outros dois argentinos, apesar do SESI ter perdido um jogo lá. Não acredito que fique fora, porque a classificação é geral, né? Você vai pegar o final, são dois grupos, e os quatro melhores, por enquanto, são os quatro brasileiros, né? Que entrariam. E esse negócio de ter um jogo só entre os times do mesmo país, é estranho, né? É estranho. Por enquanto, tá meio enrolado aí. Então, aqui, os jogos que já aconteceram entre os brasileiros e os argentinos, o SESI, que acabou bobeando aí, perdeu um dos seus jogos, o Taubaté venceu os dois, porém, um por três a dois. O jogo lá dos argentinos não tem nem data ainda, né? Exatamente. E depois, os jogos do Taubaté contra os argentinos em Taubaté, é só no ano que vem, né? Exatamente. Vamos ver a classificação, Carmo, porque é outro detalhe interessante. A classificação, ela vai mostrar... Junto as duas chaves, né? Exatamente. Tudo igual, pode soltar, Tabinho, pra gente dar uma olhada aqui, ó. E aí você pega os quatro melhores. Exatamente. Os quatro melhores aqui, agora, tá tudo misturado, os dois grupos. É, mistura tudo. O SESI tá atrás do San Juan. E o Brasil tá bem aqui, ó, das quatro... A surpresa é o SESI ter perdido esse jogo do San Juan, né? Exatamente. O jogo hoje, então, ele é mais importante pro SESI do que pro próprio Taubaté. É, vamos aguardar e amanhã você vai saber de mais detalhes desta partida entre o SESI e o Taubaté. Taubaté vôlei e SESI, pra alegria da Lourdes Zorbetere, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, tem mais informação pra você. Tem o burrão, tem o burrão que se prepara, tem jogador novo chegando aí também no Taubaté. Você vai saber de tudo depois do intervalo. É rapidinho, já já a gente volta.